No vídeo passado, nós narramos a história de Abisag, a jovem sunamita que aqueceu o rei Davi nos últimos dias de vida do soberano. E dentro dessa história, dentro dessa narrativa, apareceu Adonias. E é justamente sobre este que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo do início ao fim deste vídeo. Salve abençoado, salve abençoada, seja muito bem-vindo. Para você que curte assuntos ligados à Bíblia, personagens bíblicos, reflexões bíblicas, eu peço a você, deixa logo um like neste vídeo. Esse canal está precisando dessa sua contribuição. Se você sente no seu coração que você deve reconhecer um canal que trata de assuntos ligados à Bíblia, deixa logo um like neste vídeo. Então pessoal, hoje vamos falar a história de Adonias, filho do rei Davi, irmão do rei Salomão. Adonias, um dos descendentes do rei Davi, nasceu na cidade de Hebron e sua mãe era Agite, uma das esposas do rei Davi, conforme você encontra registrado no livro de 2 Samuel 3, 4 e também no livro de 1 Crônicas 3, 2. O relato bíblico destaca Adonias principalmente por sua tentativa de sucessão ao trono de Israel e se tornou uma parte notável de sua história. É o que faz do Adonias um dos homens conhecidos da Bíblia justamente por tentar usurpar o trono de Israel. O nome Adonias possui um significado profundo, que é meu senhor é Yavé. Curiosamente, encontramos outros personagens nas escrituras sagradas que compartilham o mesmo nome. Por exemplo, havia um levita chamado Adonias que desempenhou um papel na instrução da palavra de Deus durante o reinado do rei Josafá, conforme registrado em 2 Crônicas 17, 7 e 9. Além disso, após o período do exílio, um judeu chamado Adonias foi um dos indivíduos que participaram da selagem do pacto nos tempos de Esdra, como você encontra no livro de Esdras 2, versículo 13, e também em Neemias, capítulo 7, versículo 18, capítulo 10, versículo 16. Mas vamos ao fato que tornou Adonias o filho do rei Davi e irmão do rei Salomão, um dos homens muito conhecidos da Bíblia, que foi justamente a tentativa de usurpar o trono na sucessão de Davi. Segundo relatos da própria Bíblia, Adonias, já em idade mais avançada, almejou assumir o trono de Israel em lugar de seu pai Davi. Nessa época, ele era o primogênito de Davi e era notável por sua aparência atraente. Além de ser notado que Davi não o repreendia, conforme é registrado no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Para alcançar seu objetivo, Adonias reuniu cavaleiros, carros de guerra e 50 homens para marchar à sua frente. Além disso, Adonias ganhou o apoio de Joab, o comandante do exército israelita, e de Abiatar, um sumo sacerdote. No entanto, suas ambições encontraram resistência, uma vez que muitos líderes influentes na corte israelita, incluindo generais, sacerdotes e os valentes de Davi, não o apoiavam. Diante disso, Adonias literalmente conspirou para ganhar aliados em Rogel, organizando um grande banquete para os príncipes e autoridades do reino, cuidando para excluir qualquer oponente de seu plano. Notavelmente, o profeta Natan, o sacerdote Zadok, Benaia e Salomão não foram convidados. Entretanto, Natan e Batseba, mãe do rei Salomão, que viria a ser o rei Salomão, agiram rapidamente para convencer Davi a nomear oficialmente Salomão como novo rei. Como resultado, Davi ordenou que Natan, Zadok, Benaia e seus servos conduzissem Salomão em sua mula real até Gion, onde ele seria ungido como rei sobre Israel por Zadok e Natan. Essas ordens foram prontamente cumpridas pelos aliados de Davi, e Salomão foi ungido como rei, sendo aclamado pelo povo, conforme você encontra descrito no livro de 1ª Reis, capítulo 1, versículo 32 a 40. Adonias ficou sabendo da coroação do seu meio-irmão Salomão, enquanto ainda estava reunido com seus seguidores. Ao receber a notícia, seus convidados se dispersaram rapidamente. Adonias, preocupado com possíveis represálias de Salomão, buscou refúgio junto ao altar do tabernáculo, na esperança de garantir sua segurança. Quando Salomão soube dessa ação, assegurou a Adonias que, desde que fosse leal ao seu reinado, não sofreria consequências graves. Com essa garantia, Adonias foi autorizado a retornar à sua casa, conforme está escrito lá no livro de 1ª Reis, capítulo 1, versículo de 50 a 53, que diz da seguinte forma, Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às portas do altar. Então, informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às portas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu, Se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio do cabelo de sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse, Vá para casa. Mas e a morte de Adonias? Vamos saber agora como se deu a morte de Adonias. Em um momento subsequente a essa ação do rei Salomão, tirando Adonias do altar, do tabernáculo, e mandando-o ir para casa, veio essas ações. É relatado na Bíblia que Adonias manifestou o desejo de se casar com Abissag. No entanto, esse pedido gerou um dilema, pois Abissag era a jovem sunamita que havia prestado cuidados a Davi durante seus últimos dias, embora as escrituras afirmem que Davi não teve relações conjugais ou relações íntimas com Abissag, a situação sugeria que, perante o reino de Israel, ele era considerado ou considerada de alguma forma associada ao rei Davi, seja como esposa ou seja como concubina. Isso representava um problema significativo, pois naquele período, quando um homem se casava com uma mulher que havia pertencido ao Harém Real, tal ação frequentemente era interpretada como uma reivindicação ao trono. De fato, esse entendimento parece ter sido compartilhado pelo rei Salomão quando tomou conhecimento do desejo de Adonias. Para Salomão autorizar o casamento de Adonias com Abissag, implicaria em ceder seu domínio sobre o reino em favor de potências opositoras. Como resultado, o rei Salomão tomou medidas enérgicas para eliminar qualquer possibilidade de conspiração. Ele ordenou que Banaya executasse Adonias e Joabe e que o sacerdote Abiatar fosse banido para Anatote. Dessa forma, Salomão assegurou a estabilidade do seu reinado e eliminou possíveis ameaças à sua autoridade, conforme é descrito na narrativa bíblica. E assim se findou a vida de Adonias. Foi morto amando de seu próprio irmão ou seu meio-irmão, o rei Salomão, por perceber uma grande possibilidade de Adonias tentar dar um golpe e ocupar o trono de Israel. E essa foi a história de Adonias, o meio-irmão de Salomão. Se você curtiu esse vídeo, você vai dar uma força para a gente deixando um like nesse vídeo e também fazendo um comentário aí abaixo. Qualquer comentário seu já contribui. Além do fato de você poder fazer sugestões, de você poder fazer críticas ou elogios ao nosso canal. Aí na descrição também tem um curso chamado O Segredo na Bíblia. A prosperidade à luz de Deus. O dinheiro à luz das Escrituras Sagradas. Será que Deus se alegra com a sua pobreza? Ou será que Deus se alegra com a sua riqueza e prosperidade? Acesse o link na descrição desse vídeo. Nós temos um encontro marcado num próximo vídeo de O Segredo na Bíblia. O Segredo